Desde 2011, a Anvisa, de forma arbitrária, cancelou a venda e a comercialização dos remédios inibidores de apetite aqui no Brasil. E com isso, o que vem acontecendo é que aumentou a obesidade no país, aumentou a venda no mercado negro, principalmente desses medicamentos pela internet. E a gente vem debatendo isso muito amplamente aqui na Câmara de Deputados, também no Senado Federal, com várias audiências públicas. E agora o trâmite chegou ao seu destino final, passou na última comissão do Senado. Eu estou muito satisfeito e agora vamos lutar para que seja aprovado no plenário do Senado Federal. Eu acho que a ajuda dos senadores brasileiros vai ser muito fundamental nesse momento, que a gente tem vários senadores da classe média que já entenderam essa iniciativa, oportunidade de se votar o mais breve possível. E eu acho que essa vitória a gente vai conquistar no momento mais rápido possível. E essa é a nossa luta aqui na Câmara de Deputados e também no Senado Federal. Legenda Adriana Zanotto